Música Vinte Marias do Ceará Vinte Marias, poesias do Ceará Vinte Marias, editora, ser poeta Vinte magias, Marias, poesias Do Ceará, eu aqui Lendo um poema químico Do lado do avesso Eu sinto a palavra É o final, o começo É a vida, mas diz Vinte Marias, do Ceará Em plena poesia, magia Do Ceará, do Ceará Para o mundo, para o universo Do poema, do Ceará Para o mundo, para o universo Do poema, através da editora Ser poeta Através da editora Vinte Marias, do Ceará Vinte Marias, do Ceará Vinte Marias, do Ceará Ter dez akib стали Vinte Marias, do Ceará Ele tá formando o segredo Enredo E Or Heretora Servo Nota '' 갈 inter interоб brauch 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 cinq É o segredo, é nós seres, são doce de abençoar, E a segredo, sim, é doce de vinte maias do ser, Fim de poesia, sim, é doce de vinte maias do ser, Minhas vozes, músicas e únicas 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 Minha vozes, músicas e únicas Trindidão, trindoré Elas são poesias plenas Elas são poemas e elas são Tudo que há dentro é em mim E assim as palavras envolem sílabas Do Ceará, do Ceará, do Ceará Do Ceará, do Ceará Poemas plenos do Ceará Poemas plenos, poesias plenas Elas são, elas são poesias Poesias magias Poemas plenos do Ceará Poemas plenos do Ceará